Oração da manhã e para todo dia 21 de agosto de 2023, segunda-feira, oração de santo expedito para causas urgentes e impossíveis, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Bom dia, amigas e amigos do canal Orações Espiritualistas, desejamos uma ótima segunda-feira a você e sua família, iniciamos juntos mais uma semana de graças e bênçãos, e agradecemos a você por estar aqui mais uma vez nos acompanhando em oração. Irmãs e irmãos, que nesse primeiro dia da semana você seja fortalecido e abençoado pelo Senhor, que todos os seus projetos avancem e você tenha muitas realizações positivas, com certeza essa será uma semana muito produtiva e proveitosa. Nossa frase do dia é, sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais, de André Luiz. A disposição para ajudar sempre nosso próximo, nas coisas mais simples da vida, irá acrescentar luz em nossos caminhos, seguindo a vida com harmonia e tranquilidade. Faça aqui nos comentários o seu pedido de oração, oramos para que você tenha uma semana maravilhosa e feliz. Pedimos encarecidamente que você nos ajude se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo de oração por todos vocês e seus entes queridos. Durante alguns instantes, medite em silêncio e agradeça ao Senhor por mais essa semana que Ele nos concede para crescermos e ajudarmos nosso próximo. A seguir oremos por saúde, proteção e prosperidade. Amém. 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 Deixe seu nome e de seus entes queridos nos comentários para Santo Expedito interceder milagrosamente em todas as suas causas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta segunda-feira, venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isso faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero Te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em Tuas mãos todas as pessoas doentes, que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança, para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos que eu possa, com a Tua graça, oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu Te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de Santo Expedito Para causas justas e urgentes Santo Expedito Que pela disposição da Divina Misericórdia Fortes escolhido para nos obter pronto e eficaz auxílio na extrema necessidade Dignai-vos vou ver um olhar sobre os que vêm implorar o vosso socorro com plena confiança em vossa bondade Intercedei, grande santo por nós, protegei-nos junto ao trono do Altíssimo e de Maria Santíssima Obtendo-me o necessário auxílio para conseguir minha eterna salvação e a graça especial que tanto necessito, se Deus quiser conceder-me Eu reconheço que sou indigno de seus favores pelas ofensas que tenho feito à Divina Majestade Mas agora choro e detesto-as com todo o meu coração E espero o perdão de sua infinita misericórdia pela intercessão da Virgem Maria e com o vosso patrocínio Como prova de minha gratidão pela graça que imploro, vos prometo divulgar esta oração a todos os necessitados Assim seja Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança Nossa, Salve, a vós Bradamos, os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Mantra de segunda-feira Eu sou grata por este novo começo e por todas as oportunidades que ele traz Assim seja Mantra do mês de agosto Eu escolho a gratidão e a positividade em todas as áreas da minha vida A cada dia, sou abençoada com oportunidades para crescer e me tornar a melhor versão de mim mesma Eu abraço o presente e confio no futuro Assim seja Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre Assim seja, amém Agora sua vida está protegida, saudável, em paz, felicidade, e prosperidade, em nome de Deus Reze conosco, diariamente, para assim permanecer Sinta-se bem Sinta-se, perfeitamente bem Assim seja, amém Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém